Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca. Nesse vídeo eu vou mostrar três levadas bem fáceis de frivo. No vídeo você vai poder acompanhar a partitura de cada exemplo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, vai ser um prazer responder. Tem algum ritmo ou algum exercício que você gostaria que eu gravasse? É só deixar nos comentários que eu vou gravar com o maior prazer. Então é isso pessoal, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.